Música É o Ivan, ele vai passar aqui depois? Pois que horas? Faz diferença? Claro que faz. Se ele chegar logo, vai cortar o papo. A gente tem muita coisa pra definir. Aquino, é muita exigência pra minha cabeça, meu amor. Se você quer se separar da Ângela, muito bem. Mas você não pode exigir mesmo de mim. Mas, Nádia, nós somos pessoas fortes. Você acha? Acho não. Tenho certeza. Essa que é a minha diferença. Você tem certeza. Você tem certezas. Você está cheio de certezas. Aquino? Eu não tenho certezas. Eu estou cheia de dúvidas. Eu estou com dúvida. Você tem certeza que você quer deixar a Ângela? Eu não sei. Eu não sei se eu quero deixar o Ivan. Você não é o Ivan. O Ivan é um cara destruído. Ele não tem mais nada. Mas daí que está a minha dúvida. E no início eu não quero acreditar. Pra mim ele está só doente. Ele não morreu ainda não. Não está morto. Você quer ser mulher ou enfermeira? Eu tenho dado a você condições de ser mulher. Ele não. Mas eu não sei se trocar de sapato resolve. Trocar de sapato. Não entendo. Não consigo entender. Realmente não consigo. O que que te prende ainda, o Ivan? Pronto. Mais uma vez não se resolve nada. Você esperava resolver tudo agora? Não, não, não. Corre. Hein? Você esperava resolver agora? Ah, não sei. Chegaste na hora. Ivan, é um terrível. Já almoçaram ou não? O Raimundo, vê o de sempre aí pra mim. Traz um cardápio também, que hoje eu vou comer. Como é que é? Tudo bem? Você não quer o uísquinho, não, meu bem? Já pedi, claro.